Oi, 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 galerinha, já vem melhorar hoje, eu sou a Debra Bobinotti e esse é o canal bem descontraído, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Gente, pra mudar um pouco o estado do canal, que é vlog, 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 pra mudar um pouquinho isso, eu vim gravar um arrumando quarto. Nossa, sério, que mudança, vou gravar um arrumando o meu quarto, porque o estado do meu quarto está precário, hoje não é a folga, não é a minha folga, mas como é sábado e eu vim antes pra casa, por quê? Porque amanhã eu trabalho, eu vou aproveitar, né, que agora é o quê? 6h15, 6h20, 6h20 agora, então eu vou aproveitar que agora é 6h20 e eu vou organizar meu quarto, porque ele está numa situação que nem eu não entendo como ele chega nessa situação. Deixa eu mostrar pra vocês a situação, ó, 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 chão, primeiramente, aí, bagunça, coisas no chão que não era pra estar no chão, bagunça, desorganização, minha cama nem fala, não tem nada em cima da minha cama, nada, né, esquece. Aí, eu quero ver pra tirar essas bonecas daqui, só que eu não sei onde colocar elas, eu não sei. E eu também queria dar uma organizada no meu armário, que olhando assim, ó, assim, de portas fechadas, não tem bagunça. Mas aí você abre, você descobre uma baguncinha bem básica, tipo, cadernos que não era pra nem estar dentro do meu armário. Então, né, e também tem aquilo lá, aquela coisa linda, perfeita, maravilhosa, deixa eu aproximar pra vocês verem como que tá a situação daquilo. Tá numa situação que eu não entendo como chega nessa situação. Outra coisa, e outra coisa, outra coisa que eu quero falar com vocês, assim, eu não queria fazer isso. Mas eu tô imaginando muito eu fazendo isso hoje, que é mexer as coisas do meu quarto. Ou seja, tipo, eu não preciso mexer a cama, mas mexer a minha mesinha, com certeza, quase certo que eu vou fazer isso. É quase certo. Gente, eu não posso. Mas quer ver que eu vou? Acompanhe até o final pra vocês verem se eu vou ou não vou trocar a mesinha do lugar. Na minha mente, tá, trocar 100%, não trocar 0%. Mas a minha pessoa física fala, não vou mudar. Então tá uma briga entre minha mente e minha pessoa física. Mas vocês vão descobrir isso se vocês continuarem assistindo. Então vamos lá. Eu vou começar com o quê? Com o meu armário. Porque é uma situação precária e tem as roupas em cima da cama. Então, vamos aproveitar, né? Eu ia gravar um outro vídeo hoje, só que eu não sei se eu vou gravar. Porque eu não sei se vai dar tempo. Mas enfim, vou pôr uma musiquinha e vou começar uma armário. Bem calma, bem plena. E também tem que ver roupa suja que tem isso na cama. Meu Deus, é que minha mãe tirou as roupas sujas aqui do meu quarto. Eu acho, pelo jeito, porque eu tinha um montinho aqui atrás da porta, aqui embaixo, atrás de mim. Tinha um montinho hoje de manhã, eu joguei lá. E não tá lá, então a minha mãe pegou. Mas vai ter mais um montinho que eu vou fazer agora. Então eu vou pegar minha ring light, ligar ela e colocar as roupas sujas lá nela também. Pra iniciar, eu coloquei uma música e me animei bastante pra começar. Devoaria um pouquinho ali na frente do armário e tirei as coisinhas. Comecei a tirar, porque eu comecei pelo meu armário. Fui tirando, tirei roupa pra limpar, porque, nossa, tava uma poeira. Uma poeira, um armário, uma poeira. E vocês não têm noção. Aí eu tirei tudo de dentro do meu armário e aromei com calma. Aí eu, muitas vezes, não sabia onde colocar as coisas. Eu só joguei. Joguei em cima da cama, fui jogando em cima da cadeira. Eu tinha o meu paninho com água e produtinhos de limpeza. E fui passando, passei até na parede atrás, porque eu queria. Eu senti uma necessidade. E eu tinha um paninho seco pra passar depois, pra não deixar molhadinho, pra deixar limpinho. Só não tirei aqueles cabelos de vazio, mas aí depois eu fui colocando roupa, né? Enfim, aí eu fui voltando com as minhas roupas pro meu armário. E, gente, eu pretendo comprar uma arara aqui pro meu quarto. Mas o que falta? O dinheiro. Eu pretendo comprar coisa aqui pro meu quarto, mas o que falta? O dinheiro. Então me ajudem. Vamos bater a meta. Agora nossa meta é 900 inscritos. Calma que eu tô falando 800. E eu quero monetizar ainda esse ano. Mas aí é meio impossível. Mas a meta é 900. Então se inscreve, compartilha. Porque de pouquinho em pouquinho a gente consegue. Aí tem esses dois casacos ali, que tem um dentro do outro. Que é o casaco do pai da mãe. E eu deixo aqui no meu quarto, porque não tem espaço no armário deles. Então eu coloco aqui. Eu deixei. É o único inscritinho é minha no meu armário. Só que se eu precisar, eu vou usar o casaco da mãe. Tô nem aí. Tô nem aí. Aí eu coloquei vestido, coloquei tudo. Aí eu fui arrumar lá embaixo a parte dos calçados. Meu Deus do céu. Lá, se em cima tinha poeira, embaixo tinha muita. Eu até peguei a vassoura pra varir o tanto que tinha de sujeira, de poeira. Cara, era um lixo, meu irmão disse. Parecia que nunca tinha limpado lá embaixo. Aí eu falei, não, vou limpar. Passei uma vassoura. Passei um paninho molhado. Passei um paninho seco. Aí eu coloquei de volta os calçados. Nossa, outro ar. Outra vida. Nossa, outro tudo. Mil vezes melhor. Sério. Mil vezes melhor. Aí depois, limpa toda essa parte aí do espelho. Eu fui pra outra porta. A outra porta tem um nome de prateleira cheia de roupa. Aí eu tive que tirar as primeiras roupas. Tive que tirar. Porque eu tenho comida também ali. Respondido do meu irmão. E eu fui tirando tudo. Fui tirando. Nossa, eu esvaziei meu irmão. Só que tipo, eu fui esvaziando e colocando de volta pra não ficar jogado. Porque se eu jogava, eu não ia terminar. Se eu jogava, eu não ia terminar. Aí fui usando com calma. Com a maior paciente do mundo. Eu tirava. Colocava na prateleira de baixo ou na de cima. Aí eu limpava. Colocava de volta. Aí eu arrumava. Se precisava dobrar roupa, eu dobrava. Se precisava... Organizar de novo todas as roupas lá. Eu organizava. Mas eu deixei tão, tão organizadinho. Tipo assim. Nossa, nem parece que é o mesmo armário. Muito melhor. Muito... Nossa. Muito tudo. Eu troquei também a câmera ali. Pra mostrar pra vocês melhor. Com o que eu fiz. Eu fui tirando, ó. Fui tirando e colocando no outro armário. Naquela que eu tava. E foi assim. Todo o meu armário. Aí chegou no final. Não aparecia o mesmo armário que no início. Outro armário. Mas calma que tem mais coisa. Não é só meu armário não. Toma. Tchau. 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 E assim ficou pronto. 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 Não dá, não dá, não dá, não dá. E ali agora fui arrumar minha cama, né? Tirar as bagunças de cima da minha cama. Vida mais organizada. Tirar tudo dentro da mochila também. Separar o que é, o que é, o que é lixo, o que não é. E todas essas baboseiras por organizar. Guardar dinheiro, guardar comida, guardar produtinho de beleza, guardar não sei o que. E separando, separando, separando tudo. Entrando por partes do quarto, olha, ele tem um monte de sacola com um lixo com não sei o que. Olha, tem um lixeiro ali que eu tava enchendo de lixo, coisinhas que eu tava guardando. Ai, meu Deus do céu. Nem parece mesmo um quarto de casa. E fosse pra eu ter, já tenho que armar de novo. Mas enfim, aí eu fui guardando, fui pegando, fui colocando numa sacolinha que era lixo, que não era. Eu fui colocando numa outra sacolinha outra coisa. Aí fui organizando as coisinhas de beleza. Então, chegou na melhor parte, né? Fui organizar isso aí. Nossa, eu amo organizar isso aí. Amo, amo, amo. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem pra organizar. Aí, organizei. Aí, aqui é pra minha escrivaninha, né? Que, meu Deus do céu. Só pelo pôr Jesus na calça disso aí. Só tava em pé ainda porque Deus quer. Mas calma, gente. Quando eu tiver um dinheirinho, eu compro uma nova. Mas agora eu não compro meu dinheiro, sou pobre. Por entupidade. Encostei bem, né? Na parede, coloquei minha coisinha de volta ali. Organizei os quadrinhos. Organizei. Aí, fui pra cama. Partiu cama, né? Foi uma melhor coisa que tem. Fui organizar. Aí, como a cama tava arrumada, eu pensei. Ah, é só armas cobertas, né? Só armas cobertas. Tive que tirar tudo. Só ia despichar elas. Aí, eu tive que tirar tudo. Aí, fui organizar. Vamos lá. Organizar a cama. Deixar ela limpa, linda. Eu não sei porque a gente vai organizar a cama. Assim, não é que a gente vai dormir. Desorganizar ela inteira. Bom, eu não. Eu não desorganizo ela inteira. Eu deixo ela organizadinha. No outro dia, é só puxar as cobertas pra cima e de volta. Que eu não me mexo tanto. Eu não me mexo tanto. Agora. Tem pessoas, que nem meu irmão, que não conseguem deixar as cobertas em algum lugar. Não entendo. Eu também era assim uma vez. Agora eu sou quietinha. Eu dormo bem quietinha. Bem sossegada. Bem sossegada. Não sei se por que tá rádio ou por que, mas enfim. Algum motivo deve ter. Eu só não sei qual é. Aí, eu organizei minhas cobertas. E dancei mais um pouquinho. Me bobei. Aí, eu peguei os meus bichinhos. O ursinho. Taquei todos eles ali no canto. Todos, todos, todos. Sendo que depois de uns dias. Como esse vídeo está sendo gravado. Um tempo depois desse vídeo ter sido gravado. Deu que? Três dias depois. Esfriou. E eu tive que desdobar a coberta grossa. Aí, eu coloquei os travesseiros. Fui colocando. Coloquei fronha. Coloquei bonitinho. Aí, eu fui organizar isso aí. Agora, eu voltei pra minha parte dela. Depende a dele. Tive que dar uma organizada. Porque eu tirei aquela cadeira. Que tinha os bichinhos em cima. Aí, esse negocinho ali. Que eu tô colocando. Tava lá. E aí, eu tive que ficar até outro lugar. Aí, eu coloquei ali, né? E, enfim. Agora, bora lá. Vamos organizar isso aí. Não saber onde guardar metade das coisas. Aí, eu voltei lá pro meu lado. Olha, eu cantando, dançando, pulando. Enquanto eu escuto música. É assim que é a minha vida. Eu variei meu quartinho, né? Variei pra depois passar um paninho. Me esfregar. Aí, eu... Meu Deus do céu. Eu sou muito fora das ideias. É assim que eu fico quando eu tô escutando música em casa, tá? É assim. Aí, olha. As cadeiras que eu falei que eu tinha tirado. Eu coloquei as três uma em cima da outra. Aí, eu puxei tudo ali pro canto. Aí, eu fui varendo. Aí, caiu a minha cadeirinha. E eu fui varendo, me diga onde você vai que eu vou varendo. Aí, eu joguei os produtinhos de limpeza no chão. Falei o quê? Ah, quer saber? Eu vou jogar tudo no chão. Joguei mesmo. Eu joguei porque sim. Por quê? Porque eu queria lavar. Aí, eu peguei a vassoura. Que nem era pra mim estar esfregando com a vassoura. Mas, eu esfreguei com a vassoura o chão. Pra ver se saía sujeira. Aí, depois eu peguei o rodo. E o paninho limpei. Nossa. Ai. Que coisa mais linda. Uma delícia de ficar nesse quarto. Uma coisa linda, maravilhosa, perfeita. Deusa, maravilhosa no meu quarto. E aí, eu tirando as coisas que eu tava muito errado. Aí, eu fui passar pano. Olha, eu passando pano. O pano não queria ficar no rodo. Mas, aí, depois ele ficou. Aí, eu passei pano. Só passei pano. Depois de ter esfregado o quarto. Olha lá os produtinhos que eu usei. Enfim. Eu precisava limpar, cara. E daí, ele ficou com um cheirinho tão gostosinho. Tão gostosinho. Aí, pra finalizar, ficou assim o meu quarto, né? Eu peguei um cheirinho. Esse aí, ó. Inspirei. Inspirei, espirei, espirei. Ele tem cheirinho de neném. Coisa mais linda. Aí, o quarto ficou todo cheiroso. Todo delícia. Hum. Apareceu. Hum. Que cheirinho gotoso. De quarto limpo. Alumado. Linho gotoso. Ai, meu Deus. Enfim. Agora, vamos pra vocês. Como ficou meu quartinho. Organizado. Pra vocês. Pra vocês verem. Cara, esse negocinho que eu aspirei no ar, deixa um cheirinho de neném. Ai, tão gostoso. Mas tão gostoso. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou falar duas coisinhas que eu fiz. Eu não mexi a mesa. Eu tinha aquela vontade, mas aí eu desisti. Eu tirei as bonecas de cima das cadeiras que estavam aqui sempre e coloquei lá em cima da cama. Ficou lá. E daí as cadeiras eu juntei todas. Porque eu tava sentindo que eu tava perdendo esse espaço. Aí aqui eu coloquei minha ring light. Linda, perfeita, maravilhosa. Ring light. E ficou assim. E meu lixeiro eu deixei aqui em cima. Meu Deus do céu. Passei pano e esqueci de abaixar ele. Mas enfim. Ele ficou assim, meu quarto. Organizadinho. Bonitinho. Maravilhoso. Líndio. Cheiroso. E agora? Quem vai ficar cheirosa sou eu. Mas isso não é pra esse vídeo. E eu não tô gravando vlog hoje, então. De boas. Enfim. Agora eu vou finalizar esse vídeo. Enfim, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque estamos hashtag rumo aos 800. Tamo quase batendo, gente. E tem um... Sério, tamo quase lá. Espero que quando esse vídeo for lá, estejamos mais perto ainda. Mas enfim. Me segue nas minhas redes sociais pra me acompanhar por lá também. É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.